Ok, ok, agora vamos para um grande evento em São Paulo com Sidney Oliveira, da presidente da Ultrafarma, que é a farmácia número um da internet no Brasil. Nesse evento você vai ver as grandes novidades na área, o TV Fama tá lá flagrando tudo. Fala Sidney Oliveira! Rede TV na Abradilan Conexão Pharma, ao lado de um dos maiores, se não o maior nome da área farmacêutica. E a gente, claro, Sidney Oliveira, queremos saber a importância de uma feira como essa para a indústria farmacêutica. A feira é muito importante, mas a Abradilan é uma feira, uma feira que é muito importante para o nosso segmento, porque praticamente toda a indústria nacional, internacional, vem para cá para fazer negócios, dá oportunidade para que donos de farmácias de todo o Brasil venham para cá. Então, assim, eu todo ano vou à feira porque, Fernanda, é muito importante para o segmento. Saem negócios, a gente fica sabendo das novidades. Aqui dentro desta feira, nós temos muitos parceiros de Sidney Oliveira, né? Muitos estandes, muita gente que faz parte também. Aqui, da Sidney Oliveira e da Ultrafarma, praticamente nesses estandes, eu acredito que quase 100%, mais de 90% fornecem produtos para a Ultrafarma ou são terceiristas que fabricam a linha Sidney Oliveira. Então, aqui, eu acredito que acima de 90%, Fernanda. A Ultrafarma, hoje, através do e-commerce, através dos nossos pontos de venda, de catálogo, a gente tem uma grande força de venda e as pessoas têm vindo para a Ultrafarma negociar. Sidney Oliveira apoia grandes nomes no meio artístico, como Neymar Júnior. E até o segmento infantil, como o programa Pacaraca, exibido na Rede TV de segunda a sexta, das 9h às 9h30 para São Paulo e aos sábados das 14h às 15h para todo o Brasil. Também conta com a parceria de Sidney Oliveira. O nosso grande Neymar Júnior é, hoje, o garoto propaganda da linha Sidney Oliveira. E, assim, através da programação da própria Rede TV, nós temos transmissões de missas, apoiamos programas infantil. Nosso apoio é total à Rede TV, é um grande parceiro de muitos anos, né? É uma emissora também. Por que a gente investe, que a gente apoia a programação? Porque a gente tem retorno. Então, a Rede TV é uma emissora que nos dá retorno também. Tchau, 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 tchau.